Eu cheguei aqui há 20 anos atrás, batalhei muito, tive muitas dificuldades, principalmente com a língua, adaptação de país, mas para mim hoje eu me sinto uma pessoa realizada, cidadão americano e só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Quando eu vou abrir um negócio, eu pesquiso muito a localização, vejo o público que tem, sabe, então todos os lugares eu acho que você precisa ter aquele feeling também, como os americanos falam, não adianta você abrir um negócio por abrir, tem que ser uma oportunidade e todos que eu abri foi uma oportunidade que eu tive, quanto localização, buscando sempre um público diferenciado também, trabalho com brasileiros, americanos, isso é muito importante. Faço isso também pensando muito na minha filha, que eu tenho uma filha de 11 anos e ela é minha paixão, então eu trabalho muito também pensando nela, no futuro dela. Eu defino uma pessoa que você tem foco, que você acredita no seu trabalho, porque muitas pessoas vão pela cabeça dos outros e eu não, eu tenho minha própria personalidade, então quando eu quero uma coisa não importa o quanto tempo vai demorar para conquistar, mas eu vou atrás, vou batalhando e eu tenho certeza que um dia eu chego lá. Eu tive persistência e cheguei lá, falei não, eu vou conseguir, não posso desistir e eu tenho uma frase que eu sempre falo, que os obstáculos é o caminho do sucesso. Música 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 Música